Boa noite, tio Chico. Oi, Kaique. Umas lives atrás eu perguntei sobre a SHI-175, mas eu não sei se você chegou a me responder, porque eu dormi antes da live acabar. Você estava respondendo algumas pessoas ainda, então eu fiquei sem resposta. Eu gostaria de saber se hoje, depois que você fez todos os testes, eu não estou muito atualizado, eu assisti todos os seus vídeos, que você deu sua opinião lá e tal, até aquele último vídeo que você falou que não recomendaria, por causa da questão do consumo. Depois disso eu não vi mais vídeos seus referente à moto. Eu queria saber se na presente data, em agosto, onde nós estamos, você recomendaria ainda comprar essa moto, porque eu estou pesquisando e estou bem inclinado a comprá-la. Meu nome é Kaique, seu vizinho aqui de Mussurunga. Um beijo, Kaique. Abraço, parceiro. Um beijo, lindão. Detalhe, tio Chico, só para complementar, eu vou trabalhar com a moto, vou fazer Uber moto. Atualmente eu faço Uber carro, mas eu quero fazer Uber moto. É por questão de custo e tal, vai ser melhor para mim. Kaique, vamos lá. Agora eu estou entendendo mais ainda. Vamos lá. Eu vou tentar resumir. Eu fiz uma resposta extensa, mas agora eu vou fazer resumidão. É o seguinte, a moto, eu achei muitos pontos positivos e achei pelo menos um grande ponto, dois pontos, assim, não, eu vou falar, o pior ponto negativo é o consumo. São dois pontos negativos que realmente me incomodaram. Primeiro foi o farol sem foco. Eu não gostei do farol, não tem muito foco, mas não é uma moto para viajar, tá? É uma moto para você ficar na cidade, então no meio urbano não me incomodou muito, mas a falta de foco desse farol não me agradou. Então, preciso deixar isso claro. E o ponto mais importante, assim, negativo, foi o consumo. Eu não consegui passar de 30 km por litro. Alguns inscritos que já tem essa moto e que conseguiram amaciar ela por mais tempo, conseguiram fazer 36, o que já me agradou um pouco. Mas, eu preciso deixar claro, o consumo dessa moto não me deixou satisfeito. Agora, pontos positivos, achei a mais confortável da categoria, mais confortável do que Crosser, NK 150, brosta. Eu fiquei impressionado com o conforto do banco, muito confortável. Altura, se você é um cara alto, já na hora da compra, quando você for lá na Mega Motos comprar, você já pede para eles deixarem a regulagem da suspensão traseira no máximo. No ato da compra, já pede logo. Por quê? Porque tem que tirar a suspensão e regular na bancada. Não é de fácil regulagem. Então, tem que já pedir para a galera lá, na hora de montar sua moto, já fala, eu sou um cara alto, pede para botar na regulagem máxima da suspensão, porque aí a moto fica mais alta. No meu caso, quando eu peguei a minha, ela estava muito baixa, então eu não estava muito confortável. Pedi para aumentar a suspensão, botar na regulagem máxima, cara, a moto ficou outra. Ficou outra, fiquei mais alto, ficou... Cara, mudou completamente a ciclística, mudou completamente o conforto da moto, ficou mais confortável do que já era. Então, não esqueça disso, se você é um cara alto, e o legal dessa moto é que dá para até a gente mais baixinha pilotar, porque a suspensão desce sem perder o conforto, tá? Mas eu, que não dá para ficar com a moto baixa, não fiquei confortável. Então, se você é um cara alto, já pede logo para elevar, para deixar na regulagem máxima, no ato da compra. Outra coisa que eu gostei, o acabamento da moto. me surpreendeu a qualidade do acabamento, tá? Para o preço da moto, ela tem um preço de, se não me engano, 14 mil, 15 mil, eu acho que não passa de 15 mil reais, tá? Para o preço da moto, e se você compara com uma Crosser, ela chega a ser quase, quase 10 mil reais mais barata. Obviamente, ela não tem ABS, né? Ela tem o freio combinado, eu gostei do freio, tá? Não estou falando do freio combinado, o freio combinado não presta, mas eu gostei da frenagem, e principalmente da potência da moto. Isso me surpreendeu também. A potência da moto, cara, você que conhece Paralela, você mora aqui perto, também tem que passar pela Paralela, cara, eu tinha que me controlar para não passar de 100 por hora, e olha que a moto nem amaciada direito estava. Então, me surpreendeu a potência, ela tem 15 cavalos, me surpreendeu bastante a potência dessa moto. Eu acho que são 15 cavalos, se não são 14, são 15. Peço desculpas aí, tá, gente? Mas me surpreendeu a potência da moto, e talvez por isso que ela tem esse alto consumo, tá? Ela tem um peso também elevado, e esse consumo. E aí vem a questão, se faz sentido para você, Kaique, ter uma moto que você vai pagar entre 5 a 10 mil reais mais barato do que a concorrente, se vale a pena você pagar um valor desse a menos, porque ela é bem mais barata do que as concorrentes, tá? Só que ela não tem ABS. Esse é um ponto negativo também. E ela tem freadisco nas duas, tá? Mas se você, se faz sentido para você pagar de 5 a 10 mil reais a menos que é concorrente, e ter um consumo de combustível de 30 km por litro, se faz sentido, compre. Pode comprar. Se não faz sentido, você pô, velho, 30 km por litro para fazer Uber não rola. E lembre-se, como você vai fazer Uber, é o teu peso, mas do passageiro, ou passageiro. Então você tem que fazer as contas. O seguro dela é barato, tá? Manutenção dela não é cara, então é uma moto e eu gostei do acabamento. Tá? Então, muita gente está comprando exatamente por isso. A Chinarela está conseguindo vender bem essa moto porque ela está muito mais barata. Então faz sentido para algumas pessoas. Agora, como você vai aplicar ela para o trabalho, você precisa fazer conta. Tá? Para depois você não dizer, pô, velho, estou trabalhando no Uber, a moto faz 30 km por litro, e me lasquei. O cara me indicou a moto. Negativo. Eu estou aqui dando a real para você. A minha não passou de 30. Para pessoas que se deslocam para o trabalho, faz sentido. Então o cara vai pagar de 5 a 10 mil, porque depende do modelo, né? Por exemplo, Brosta, 24 mil reais. É 10 pau de diferença. Crosser, 23, 22. NK 150, 18, 19, na realidade. 19 mil. Entendeu? Essa, 14, 15 mil. Faz diferença para você? Você vai pagar bem menos. Tudo bem que você... A Brosta não tem nem ABS também, mas a Crosser e a NK tem ABS. Você vai pagar muito menos numa SHI 175, mas vai fazer 30 km por litro. Para as pessoas que se deslocam, isso faz sentido. Beleza, não, está tudo certo, vou me deslocar só. Agora, para você que vai trabalhar, pode fazer a diferença. Então, eu preciso ser muito correto com quem vai fazer uma escolha dessa, para depois não dizer, pô, velho, você me indicou a moto, estou aqui no Uber, me lasquei, a moto consome com uma zorra. Então, faça as contas, tá? Faça a conta, porque você vai pagar bem menos pela moto, mas você vai ter um consumo aí elevado. Tá bom? Beijo, Kaique. Agora, faça a cotação de seguro com o Renan, da BNP. Vou te mandar agora o contato do Renan. Entre em contato com o Renan agora. Tá bom? Inclusive, o Renan é parceiro da Mega Motos, meu patrocinador, os dois são meus patrocinadores. O Renan é parceiraço do Pablo. Então, está tudo em casa. Tá bom? Fala com o Renan, você vai ter desconto, faz a cotação da SHI em seu nome, que o Renan vai fazer um super desconto pra você. Você vai ver que vale a pena também, por causa do seguro. O seguro dela é mais barato. Supermoto. SHI pra Uber. Rodando 140 km por dia, com 30 km por litro. Gasta um pouco mais de 4 litros, fazendo a média de 80 centavos por quilômetro, jogando bem baixo. Ainda se tem um lucro de quase 90 reais. Kaique, preste atenção aí daqui de Salvador, viu, Kaique? Isso aqui é uma informação do Supermoto. Supermoto, aqui no chat, ele está dizendo que a SHI 175 pra Ubermoto. Rodando. Não sei se é Ubermoto ou algum outro. Deve ser Ubermoto, né? Rodando 140 km por dia, com 30 km por litro, gasta um pouco mais de 4 litros, fazendo uma média de 80 centavos por quilômetro, jogando bem baixo. Ainda se tem um lucro de quase 90 reais. E ainda coloco a questão do valor da moto. Então, quando você compra a SHI 175, você vai pagar entre 5 a 10 mil reais mais barato do que as motos concorrentes. Teu, Chico, só um comentário rápido sobre fazer Uber de moto. Falarei da SHI 175. Como eu fiz em 150, eu faço de 40 a 44 km por litro, rodando de Uber com ela. Então, fazendo uma conta rápida aqui, comparando, digamos que a Crosser fizesse essa mesma média, que é a minha, já que tem o mesmo motor, a mesma relação. Então, pegando o maior valor da Crosser, que seria 44, e o maior valor da SHI, que seria 37 km por litro, eu fiz a conta rápida aqui, e deu, a cada mil quilômetros rodado, daria uma diferença de 25 reais, do valor do combustível. Então, digamos que 100 mil quilômetros, que seria rodado em dois anos, mais ou menos, de serviço, daria uma diferença de 2 mil e 500 reais. Só que, como a SHI tem o valor de seguro e de IPVA, bem mais barato também, então, diluiu muito essa diferença aí, de 2 mil e 500 reais. Podia ser até que compensasse, ficasse, a diferença do seguro, do IPVA, compensasse o consumo a menos. Então, pode até valer a pena aí, para o amigo aí, que está pensando em pegar ela. Pois é, você colocou alguns pontos interessantes, que as pessoas, elas simplesmente veem assim, que eu preciso ser muito honesto com vocês, quando eu me desaponto com o consumo. Porque, gente, a MT-03, é uma moto que eu não recomendo pelo consumo, mas não é uma moto barata, nem manutenção, nem valor de aquisição. Mas, comparado às suas concorrentes, ela tem um preço muito atraente. Mas, quando a gente vai para uma moto de baixa cilindrada, que o foco é economia, me assusta 30 quilômetros por litro. Então, por isso que eu coloco, e eu sou muito honesto, quando tem uma situação, mesmo sendo um patrocinador meu, eu coloco condições. Então, eu não indico sem restrição, eu coloco os condicionais. A SHI, ela tem pontos positivos, e tem esse ponto negativo, que para mim, pesa muito, que é o consumo. Eu não deixo de indicar a moto, eu indico, porque eu já testei, já avaliei, eu gostei, fiquei satisfeito com a altura da moto, a potência da moto, que inclusive, é a melhor potência da categoria, a melhor da categoria. O preço da moto é competitivo. Então, foram dois pontos que me deixaram realmente insatisfeito. O farol, que eu testei, não gostei, achei foco ruim, e o consumo. Agora, o conforto é bom, a moto é bem acabada, eu gostei da moto, a moto é alta, a moto é potente, ela tem a potência que me agradou muito, eu até ficava me controlando, para não acelerar demais, para não tomar multa. E aí, vem essa questão do consumo, e vocês, me ajudando nisso também, dizendo, olha, a questão do IPVA, pelo fato da moto ser muito mais barata, do que as concorrentes, tem o IPVA, que é mais barato, o seguro é mais barato, tá? O seguro é bem mais barato. E aí, vem os cálculos, tem que fazer conta, tá? Porque tem a questão do consumo. Você vai pagar menos na aquisição da moto, às vezes, até 10 mil reais, mais barato do que uma brosta, tá? Porque tem região que ela não está a 14, tem região que ela está mais cara. No sul do país, alguns concessionários chineraí, estão praticando 18 mil nessa moto. Absurdo, tá? Mas aqui no Nordeste, ela está entre 14 e 15 mil. Então, quando você faz o valor aí, de 10 mil reais mais barato, do que uma brosta, tem, é um cavalo mais potente, freio CBS, igual a brosta, ela é mais confortável, e ela tem, é, um consumo inferior, mas o seguro é mais barato, o IPVA é mais barato, compensa, faz sentido, faz sentido para você, beleza, não faz, aí não compre, tá? Eu sempre coloco os condicionais, para dizer, ah, eu quero a Taier, indica qualquer bosta, não, eu sempre coloco os condicionais, eu sou muito honesto com vocês, e, repito, faz sentido para você, ter uma moto que faz 30 km por litro, se faz, beleza, se não faz, não compre. E aí, eu sempre coloco os condicionais, eu sempre coloco os condicionais.